Meu povo e Sandrinha que apareceu, é meu povo, dando aí uma entrevista completa e já vamos contar pra vocês que já tem os pedaços aí rolando exatamente aí com Roberto Cabrini, meu povo, eita nóis, e agora, hein? Agora será que a gente vai ficar sabendo toda a verdade sobre essa história? Bora contar aqui pra vocês e mostrar alguns pedacinhos do que realmente vai acontecer? É, meu povo, Roberto Cabrini, que vai ter o dia certinho, que às vezes não é o dia que você está imaginando Aqui é assim, meu povo, o cachorro, tá parecendo até um lobo, o imperador Será que é porque hoje é domingo? Meu povo ali cozinhando arrozinho ainda uma hora dessa Aí de repente, navegando, vocês estão me entendendo Encontro Roberto Cabrini com a Sandrinha Encontrei Sandrinha ontem também, né? Em vários TikToks, em vários Instagrams Justamente divulgando, gente, que ela estaria com Roberto Cabrini Exatamente É, meu povo, por isso que eu falo pra vocês Vai encaixando uma coisa na outra e vai se juntando e você vai ver na verdade É só encaixar Quando eu vi um monte de Instagram da Sandrinha Mineiria Da história aí do mendigo, esposa do personal trainer Eu falei, alguma coisa realmente vai acontecer agora E aí eu vi datas ali sendo divulgadas Muita gente dizendo que era fake, não sei o que Eu falei, gente, isso aqui não é fake, são vídeos novos Da Sandrinha, inclusive eu vou colocar um vídeo aqui dela, tá? Pera aí que eu vou colar aqui pra vocês realmente conhecer a moça Dessa polêmica toda envolvendo aí o mendigo Envolvendo o personal trainer, né? Que tá lá agora com o Rezende O Rezende tá dando uma força pro cara Porque eu acho que o psicológico de todo mundo ficou muito abalado Por causa dessa mulher Mas antes Exatamente, escute bem Pra você que tá chegando agora Já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver Não esquece aí, galera De deixar aquele super like pra gente Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Já vai chegando, meu amor E vai lacrando Exatamente Gente, uma ótima semana pra todos vocês Com muita saúde, né? A semana que se inicia hoje Com muita fé Com muito amor O amor cura tudo A fé nos leva aonde a gente menos imagina Então nunca esqueça de orar De falar com Deus De agradecer ao Senhor Jesus Porque Ele é bom E esse é o motivo de não sermos consumidos O grande Jeová O grandioso Deus de Israel Gente Sandrinha que eu vou colocar um vídeo aqui dela Tá? Juntamente com o meu Que vocês vão conhecer realmente Quem que é Muita gente que não viu E agora, gente Já tava sendo divulgado Que essa semana Dia 20 eu não sei se dá Se dá agora quarta-feira Acho que não dá não, né? Dá não Mas dia 20 tem outra surpresa Quarta-feira agora É o dia Ou será a segunda Ou será a quarta Gente, eu vou contar os detalhes Pra vocês agora Vocês sabem que eu gosto De fazer vídeo de humor De deboche Essas coisas Mas vamos lá O que interessa Gente A Sandrinha Ela gravou Já Com o Cabrini já A reportagem Que vai estar no ar Essa semana Creio eu que amanhã Entendeu? Contando tudo Que aconteceu Naquela noite Vocês sabem aí que Sandrinha Que o marido dela Quis induzir ela A dizer Entendeu? Dizer o que, meu povo? Dizer que o mendigo Né? Tinha violentado ela E ela que sempre colocou O pé no chão E disse que não Tudo que ela tinha feito Tinha sido polível E espontânea vontade Entrou outras pessoas aí Que queriam que um cara Como ele Né? Porque é morador de rua Fosse preso O povo esqueceu Que o Eduardão Ficou nervosão E bateu no rapaz Bastante, né? Eu acho que a maior vítima Nessa situação toda É o mendigo sim Por quê? Você já sabe que a mulher Tem problema psicológico Deixar a mulher dirigir Deixar a mulher sair Solta assim É complicado Essa situação Não é verdade? Porque o povo Na realidade Incentivou Principalmente os famosos A população Ficar contra o morador De rua Porque mora na rua Isso é um absurdo Cada um tem as suas escolhas E porque ele teve Uma nova oportunidade Que eu acredito Que Deus que deu Essa oportunidade pra ele Gente, veja esse vídeo aqui Me digam o que vocês acham De Sandrinha Mineiro A esposa Do personal treino Que eu acredito Que ele já tá separado dela Eu não acredito Que ela foi internada Em clínica nenhuma Eu tenho contatos Aqui pertinho De onde eu moro Pessoas que moram Em Brasília Pessoas que moram Próximo à casa dela Mas na realidade Ela tava com vergonha Do que aconteceu Porque a repercussão Foi muito grande Enquanto o povo Tá dizendo que a mulher Tava internada Se tivesse Gente Quem iria criticar Quem iria falar mal Né Eu já tive Tem problema de depressão O surto dela Diferente de milhões De mulheres Né Que foi procurar Um medir Colocar dentro do carro E justamente Pra frente Da casa que ela mora E olha só Ainda tinha uma medida Protetiva Aí até contra O marido dela Segundo aí Alguns sites Que jogaram aí Né Porque ela tinha ido Na delegacia Tinha dado queixa Contra o ex-marido Outros dizem Que era contra o Eduardo Que o Eduardo Já tinha dado Sabe como que é Aqueles tapinhas Entendeu Que não é de amor É de outras coisas Por ciúme Aí da Sandria Eu acredito Que mais coisa Vai aparecer aí O pior de tudo Você sabe o que é Meu povo É a pessoa querer Como se diz Colocar outro na prisão Colocar outro Como culpado Sendo que O Edivaldo Não foi culpado de nada Não foi ele que pediu Pra entrar nessa Família Né Mas foi essa mulher E o marido dela Que colocaram ele Na vida deles Porque se não tivessem Jogado vídeos Nas redes sociais Nem eu nem você Saberia a história De Sandrinha E nem de Eduardo E nem do seu Genivaldo O ex-mendigo Que eu espero Que só não estejam Usando ele Pra depois ele ficar Sem nenhum real No bolso E voltar pras ruas De novo Porque vai ser Um perigo Né Porque a gente sabe Que as pessoas Infelizmente Usam as outras Quando as outras Estão aparecendo Direto nas redes sociais E por uma temporada Ficam famosa Eu quando entrei Nas redes sociais Aconteceu O que tá acontecendo Com o Edivaldo Muita gente Queria me usar Pra fazer propaganda Pra aquilo Pra isso Pra não sei o que E eu sempre fiquei Com muito medo E na época Com meus pés Muito no chão Principalmente Por causa dos meus Problemas psicológicos Daquela época E principalmente Porque eu amava O que eu fazia Dentro da igreja evangélica Mas logo depois Eu saí Então que Deus Possa abençoar Cada um Eu particularmente Não acredito Eu Não acredito Que ela foi internada Não acredito De maneira nenhuma Que ela passou Pro processo Com o médico Não sei o que Não acredito Tudo que ela fez Foi por livre e espontânea Vontade Uma moça muito bonita Entendeu Mas que Tem relatos De outros moradores De rua Que não é a primeira Madame Como se diz eles Que para o carro Pra colher um rapaz Pra poder fazer Muitas vezes Aquilo que o marido Não dá conta De fazer em casa Com a mulher Porque tá muito ocupado Malhando 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 Bora tomar os remédios Muito amor Muita paz Pra vocês O que vocês acham Dessa história Eu fiquei assim Eu falei Gente Se tanto Instagram Dessa Sandrinha Se tanto TikTok E ainda anunciando O dia que ela Realmente vai aparecer Na programação Da Recota Errado Por que que o pai dela Não derrubou Não entrou com a medida Na justiça Pra derrubar Essa tanta rede social Que antes não tinha Né E aí eu vejo A moça hoje É Vejo a moça hoje Já dando entrevista Aí pro Cabrini Veja aí Me diga O que vocês acham Da Sandrinha Por sinal Muito 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 Bonita Claro Meu bem Se lanternou Toda Se lanternou Toda Depois Que tava aí Com o Eduardão Né Que agora Tá na sofrência Beijo pra vocês Vejo o vídeo dela E me digam O que vocês acham Tchau